Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o conceito de ala drone conhecido como Loyal Wingman, uma ideia que rapidamente está se espalhando pelo mundo. Nos combates aéreos, raramente um piloto de caça se aventura sozinho no espaço aéreo inimigo, indo quase sempre acompanhado por pelo menos outro caça, atuando na função de ala, uma espécie de ajudante do líder com a missão de estar sempre atento à aproximação de inimigos e de o auxiliar na sua missão principal, oferecendo-lhe apoio e cobertura aérea. A função de ala é muito perigosa, com o piloto se colocando fisicamente entre o líder e o inimigo. Por exemplo, nas missões de bombardeio no Vietnã, boa parte dos aviões que eram derrubados por fogo inimigo pertenciam justamente aos alas. Isso levou a que no século 21, com o rápido avanço da tecnologia dos drones, os engenheiros começassem a pensar no uso desse tipo de aeronave justamente para a missão de ala de pilotos humanos. Esse conceito, batizado pela Boeing de Loyal Wingman, dará ao piloto o controle de drones ágeis, velozes e com elevada capacidade de carga, mas acima de tudo muito autônomos, capazes de evitar o choque no ar contra outras aeronaves e também de realizarem sozinhos certos tipos de manobras, como por exemplo, o lançamento de contramedidas e o ataque contra alvos pré-designados. Os drones atuais de combate, controlados por equipes que podem estar a milhares de quilômetros de distância, através de um datalink por satélite que pode causar um atraso de alguns segundos entre o envio da ordem e a execução da manobra, não podem ser operados em missões de superioridade aérea devido a esse atraso, com os combates aéreos exigindo respostas em frações de segundo. No entanto, no caso do conceito de Loyal Wingman, além dos drones terem um elevado nível de automatismo, poderão ser controlados pelo piloto ou pelo seu oficial de armas, no caso de aviões de caça biposto, por meio de um datalink a poucos quilômetros de distância, reduzindo muito o atraso entre a emissão e a execução da ordem, o que permitiria manobras rápidas e ousadas típicas dos aviões de caça. E além de serem controlados diretamente pelo caça tripulado, esses drones poderão ser colocados em modo 100% defensivo, observando o ambiente ao redor à procura de ameaças e reagindo automaticamente a essas ameaças. E também em modo 100% ofensivo, escolhendo a melhor estratégia para atacar um alvo previamente designado. Outro objetivo é que esses drones sejam relativamente baratos, muito mais baratos do que um caça tripulado, mas com a mesma velocidade, autonomia e capacidade de carga. Muitas empresas estão desenvolvendo equipamentos desse tipo, como é o caso da Kratos e o seu XQ-58, que voou a primeira vez em março de 2019. E recentemente, a Boeing Austrália anunciou que em breve começará os testes do seu Loyal Wingman em parceria com a Força Aérea Australiana. A Austrália está muito empenhada em modernizar a sua força aérea, com a previsão de que até 2023, os seus 72 caças F-35 estejam em operação, com um total de 100 previstos para chegarem até o final dessa década. São caças extremamente avançados e, por isso mesmo, muito caros. A perda de um F-35, e pior, a perda de um piloto de um F-35, representaria um prejuízo multimilionário para a Força Aérea Australiana, e por esse motivo consideram com muita atenção o conceito de Loyal Wingman. Nesse cenário, cada avião tripulado seria acompanhado por dois, três ou mais drones, todos eles carregados com armas e sensores monitorando o ambiente, prontos para serem diretamente controlados pelo piloto, e também para se sacrificarem para garantir a segurança do caça tripulado. De acordo com a Boeing, o objetivo é que os testes de voo comecem já em 2021. Na loja do canal, você encontrará produtos incríveis, feitos especialmente para os amantes do militarismo, e além de adquirir produtos de qualidade, você estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. Música 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 Música